Olá, muito bom dia! A partir de agora você acompanha o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa brasileira que há 30 anos leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia do seu negócio. Hoje o bate-papo é sobre lesões intestinais em bovinos. A gente vai saber quais são as causas, como prevenir e claro como tratar com as nossas soluções. Você é mais do que o nosso convidado especial para participar desse bate-papo pelo 0800-941-2000 e tem ainda o WhatsApp, aquela maneira fácil e prática que você gosta, 169818687. Pode mandar perguntas que a gente responde ao vivo para você. Nosso convidado é o médico veterinário Marcelo Feckhaus. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Juliana! Olha só, então a gente vai começar esse bate-papo e você está preparado para responder as perguntas dos nossos telespectadores, né? Com certeza, serão muito bem-vindas. Primeiramente, lesões intestinais são comuns no rebanho? Como que são essas doenças? O que acontece? Muitas vezes quando a gente tem um problema digestivo, o intestino vai sofrer. Ele acaba sofrendo por alterações de pH, alterações até mesmo na flora, na microflora intestinal e qualquer alteração que você tenha no intestino, você desequilibra essa flora. As lesões intestinais muitas vezes levam a processos mais graves, que a gente chama de septicemia, que seria uma proliferação exacerbada de bactérias. As bactérias são necessárias no intestino, mas se elas caírem na circulação, na corrente sanguínea, o animal pode vir a óbito. E quais são as causas das lesões intestinais? Temos várias. Lesões intestinais podem ser causadas por parasitas, vermes, principalmente aqueles que sugam sangue que estão presentes no intestino. Podem ser, por exemplo, um manejo mal feito reprodutivo, quando a pessoa vai com um pouco de força excessiva fazer o manuseio através do trato retal, que vai palpar uma vaca, por exemplo. Lesões traumáticas, um problema, por exemplo, de alterações de pH, como eu citei antes, uma acidose, por exemplo, quando você tem alteração. Essa alteração causa uma lesão e essa lesão pode levar a problemas correlacionados. Ou seja, pode começar pequeno e pode aumentar, Marcelo? Exatamente. Muitas vezes a gente vai, vamos dizer assim, culpar uma outra doença, sendo que o seu problema, de repente, foi o início e começou ali no intestino. E, Marcelo, quais são os sinais clínicos dessas lesões? Principalmente, alterações na consistência de fezes, principalmente, outra questão também, quando você tem alteração na consistência, seriam presença de muco, presença de sangue. Então, assim, quando você tem alteração em algum conteúdo que está saindo no bolo fecal que não são fezes, essas alterações nos levam a ser um sinal de alerta, pelo menos. Diarreia, por exemplo? Diarreia, diarreia principalmente. Alterou a consistência. Sendo mais fluida, mais líquida, você tem alteração no trânsito intestinal. Essa alteração faz com que o animal, por exemplo, possa se desidratar muito facilmente. Porque o que mata na diarreia não é o fato, não é a diarreia, mas sim a desidratação que ela causa. Diarreia é algo mais comum em bezerros, né? Até a experiência que a gente já teve com vocês aqui, em outras oportunidades. Diarreia é mais comum em animal jovem, porque o animal jovem ainda está adaptando o seu trato digestivo. O animal precisa entrar em contato com bactérias, as bactérias precisam ir para o intestino e para o rumen. Só que se as bactérias forem em excesso ou forem muito agressivas, essas bactérias podem chegar lá e causar um quadro de diarreia. Ou seja, o bezerro é muito mais afetado pelo fato de ele ter muito menos volume de água. Então, ele é mais facilmente acometido e a gravidade no bezerro é muito maior. Tá certo, Marcelo. Bom, a gente está aqui para fazer com que você reimagine esse problema aí na sua propriedade. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre prevenir e, claro, como tratar se caso surgir. Porque amanhã vai acontecer o primeiro fórum da Pecuária, evento realizado pela Agrossul, loja agropecuária de Colíder, Mato Grosso. Eu fiquei por dentro desse evento. Vamos ver? A loja agropecuária Agrossul realiza no dia 14 de julho, em Colíder, Mato Grosso, o primeiro fórum de desenvolvimento da pecuária. E quem traz todas as informações sobre esse evento é o Luiz Antônio Pavone, que é sócio-proprietário da Agrossul. Luiz Antônio, obrigada pela sua participação aqui no Orofini Campo. Qual é a programação do evento? Então, esse primeiro fórum de desenvolvimento da pecuária é um evento que realizamos para promover realmente informação técnica de qualidade aos produtores rurais, aos nossos clientes e também a todos os produtores aqui de Colíder, Nova Canã e região. É um evento diferente, único, que vamos realizar a primeira vez este ano, que a gente espera que seja o primeiro de muitos, que vire uma tradição, onde iremos trazer dois palestrantes muito renomados, bem de currículos renomados, para trazer informação em relação à intensificação da pecuária, à inclusão de novas tecnologias, para que a gente possa melhorar os índices da pecuária, seja ela de leite ou de corte, aqui no nosso município e região. Então, eu vejo que é uma grande importância os produtores participarem deste evento, que a AgroSul está promovendo juntamente com vários parceiros, para a gente promover informação de qualidade, informação técnica que realmente será utilizada para esses produtores. Então, a gente faz esse convite para todos os produtores no dia 14 de julho, a partir das 7 horas e 30 minutos, para que compareçam num parque de exposições, o evento será realizado no Tater Sal de Leilões do Sindicato Rural aqui de Colíder. E faz parte da programação da Expo Líder, né? Isso, a gente resolveu agregar para a Expo Líder com um evento técnico. E com essa programação, já vai fazer parte da Expo Líder 2017. Muito bem. Então, é só ir lá para participar? Evento gratuito? É gratuito, para qualquer informação, é só estar ligando nos contatos aqui da loja, que a gente vai estar informando, mas não tem custo algum. A ideia é que todos os produtores possam participar. E a Grosul vai promover essa grande oportunidade para esses produtores. Tá certo, Luiz Antônio. Obrigada e sucesso no evento. Então, para saber como participar, ligue no telefone que aparece na sua tela. Agora, um recadinho para você que está acompanhando a gente em Rondônia. Está acontecendo lá em Giparaná, mais uma etapa do circuito Intercorte. A nossa Orofina está participando, como sempre, do evento, levando muitas informações e soluções para você, protorural. Então, se você é de Rondônia, dê uma passadinha por lá, ok? Marcelo, retomando então aqui o nosso bate-papo, lesões intestinais, tem como prevenir? Prevenção é uma coisa para lesões intestinais, às vezes, questionável, Juliana, porque assim, as lesões acontecem correqueiramente. Prevenção a gente chamaria o quê? Porque, principalmente, calendário sanitário, vermifugação é importantíssimo, porque um excesso de vermes vai causar lesão. A forma, quando você for manejar o gado, lembrando sempre, intestino é uma área muito sensível, é uma área muscular com mucosa também. Então, tem que ser tratado com bastante cuidado, porque se não tiver cuidado, a própria manipulação causa lesão. Ok. O Marcelo mencionou os vermes e agora a gente vai fazer mais uma pausa do nosso bate-papo, só que para falar de carrapato, que também é um problemão aí na pecuária. A gente vai mostrar como uma fazenda lá do Paraná conseguiu controlar o problema. Vamos ver? Essa é a fazenda 2T que fica em Braganei, no Paraná. Ela é resultado da dedicação do seu Delfi e o filho Adriano. Vidas construídas junto ao campo. Há bastante tempo, devagar, foi ampliando, né? E a lavoura ajuda a gente no gado, que nós temos áreas de milho safrinha com brisantão, né? A gente trabalha com o ciclo completo da fazenda, cria, recria e engorda. O acabamento final dele é fornecimento de carne para o mercado próprio que a gente tem. E o excedente coloca no mercado, absorve no mercado, vamos supor, para o frigorífico normal da região. O rebanho é tricross, cruzamento entre as raças Nelore, Aberdeen Angus e Marquidiana. Volta e meia eles reúnem a vacada para fazer manejo. Hoje é dia de controlar os parasitas e o Fluatakidu já está na mão. Essa versão de 5 litros é praticidade pura. É só dosar e aplicar no dorso dos animais. É um produto fácil de usar, como vocês viram aí, não tem problema de manejo. O gado aceita bem, não tem aquele estresse de agulha. Então isso a gente viu que é uma vantagem grande. O Fluatakidu é um endectocida e é um produto que vem dando bons resultados para a gente em trabalhos a campo. É um produto que a gente tem conseguido posicionar bem ele, principalmente para desafio alto, com carrapato, para berne, para mosca e também para o controle do parasita interno. Tem várias fazendas que a gente trabalha com o Fluatakidu e o resultado do desafio em cima de carrapato, cada dia é maior. Cada dia é maior, verminose também cada dia é maior. E ele está se mostrando sim um excelente produto para se trabalhar em altos desafios de carrapato e verminose. O Fernando é um dos veterinários da Copavel, cooperativa que a fazenda é associada. E a equipe técnica da Ouro Fino trabalha junto. A gente trabalha em parceria. A Ouro Fino disponibiliza de nós, que somos consultores técnicos, para atuar junto aos veterinários das cooperativas, dando suporte técnico, falando sobre os produtos, tanto para os técnicos, os veterinários, os balconistas e também os pecuaristas da região. A Ouro Fino, com o portfólio de produtos de muito resultado, dentro da corrente de produção animal, só vem a somar. Isso ajuda os capatazes das fazendas a ter menor manejo com o gado. Bom para o seu Delphi e para o Adriano, que podem contar sempre com essas parceiras no campo. Assim, eles garantem um rebanho saudável e produtivo. Uma coisa puxa a outra. Se não tivesse a indústria de medicamento, como é que a gente ia poder ter um rebanho com uma saúde boa? E a cooperativa também fornecendo profissional, vindo aqui na propriedade, dando ideias novas, ajudando a gente a superar os limites que a gente tem na propriedade. Uma parceria entre Copavel e Ouro Fino Saúde Animal, uma parceria que tem apenas um objetivo, garantir a produtividade do homem do campo. Um grande abraço para o pessoal da Fazenda 2T, que recebeu, que abriu as porteiras da Fazenda para receber a equipe do Ouro Fino em Campo. E olha só, agora em julho tem o leilão do Nelore Veracruz. Leilão Nelore Veracruz. 25 anos de melhoramento genético. Apresenta. Meio dia. 2 mil animais de corte. 13h30. 250 reprodutores PO avaliados. E às 15h. 33% do artilheiro. Touro contratado pela alta. Dia 22 de julho, sábado, às 11h, em Barra do Garças. 22 de julho eu estarei lá em Barra do Garças, Mato Grosso, para acompanhar tudo sobre esse evento. Mais informações você confere no site que aparece na sua tela. www.neloreveracruz.com.br Marcelo, chegou a hora que o produtor está esperando, né? Se aconteceu lesão intestinal, né? Está com diarreia. Como que vai tratar? Primeiro, identificar os casos. Se a questão é verminose ou se a questão é bacteriana. Verme se trata com antiparasitário. E bactéria se trata com antibiótico. Mas em qualquer caso, a necessidade, o que salva um animal num problema de uma lesão, principalmente intestinal, é o uso de anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório, principalmente uma base como o desflam, que é o flunexin e meglumine, ele tem atividade para evitar o quê? Quando a bactéria morre, ela libera uma toxina, que a gente chama de uma endotoxina, que essa toxina ela usa para se defender. Quando ela morre, é liberado mais na circulação. Então, muitas vezes essa toxina vai matar o gado, mata o animal. Então, o flunexin, que é a base do desflam, ele tem capacidade que a gente chama de praticamente um absorvente dessa toxina. Ele neutraliza ela. Então, a probabilidade de uma sobrevivência do animal é muito maior. Então, a utilização de anti-inflamatório é extremamente necessária para casos de lesão intestinal. Desflam, então, é a sua recomendação? Sim, desflam pela capacidade de evitar o choque endotóxico, que a gente chama. Ok. No site da Urufino Saúde Animal, você acompanha mais, você encontra mais informações sobre o desflam. É muito importante, viu, produtor, você seguir as orientações de um médico veterinário e as dosagens no período de carência desses produtos, ok? OrufinoSaúdeAnimal.com Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Juliana. Agradeço também a quem nos assistiu e espero ter contribuído. Contribuiu bastante. E domingo você volta para participar do Orufino em Campo Especial. Até mais. Até. E, ó, muito obrigada também pela sua companhia, viu? Amanhã tem mais Orufino em Campo, a partir das 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília. O programa de amanhã tem transmissão aqui pelo canal do Boi e também pelo Face da nossa Orufino Saúde Animal. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.